Aquele momento que você corre, corre, corre igual um doido, achando que vai chegar cedo em casa, aí o cara pega no telefone e fala, tem mais uma carguinha pra você aí neném. Tamo junto galera, canal clandestino channel, diretamente da terra da rainha, nós indios nas veias, capítulo da novela pra macho. Ó a minha currutelinha aí, é currutela mas tem trança bosta aí ó, olha aí, que buçanga. São 12 horas e 30 minutos, diretamente aí da cidade de Charnes, Charnes, Charnes. Olha aí, parece New York ó, olha o movimento, olha o movimento, olha o movimento da currutela. É, aqui nós tem congestionamento também ó. E eu tô vindo lá de Londres, vindo um gás danado, pá pá, descarreguei, pá pum, desamarramos, amarramos, não sei mais o que, correria aqui, pá lá. Falei assim, não, olhei o relógio, falei assim, caraca mano, 9 e meia velho, bom demais né. Aí fui devagarzinho, de boa né, pra chegar aqui cedo, falei assim, mesmo se ele me der uma carguinha pra carregar pra segunda, tá de boa né. Sexta-feira, pá, tudo mais, vão lá na Maciota né, aí ele liga e falou assim, tem uma carga pra você lá no meu pátio pra Herne Bay. Não é longe não, mas... Aí, aí o motor muda né, o pezinho que tava bem de levinho aqui no acelerador aqui minha amiga, encarcou lá embaixo, puta merda, vambora. Pau e pau, vambora, 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 vambora. Sai outra carga pra fazer né, e eu achar que eu ia pra casa, eu bosse nenhum. Vamos fazer outra aí né, não Frajola, mandou uma lua pra galera aí caramba. Tamo junto, Frajola é brother. E vamos no pátio dele aqui. Praticamente é o pátio da empresa, que não é a minha, mas é a outra empresa que dá a carga pra gente né, então. Eles param bastante as carretas deles aqui dentro do porto, mas ele tem um pátiozinho bosta aqui também. E eu falo pátiozinho bosta, porque vocês vão ver que diabo de pátio é o pátio do homem. Se o pátio do titio, o Dave é zoado, esse aqui já passou o nível da zoação já né. E Herne Bay, Herne Bay, Herne Bay. É aqui perto, é na costa aqui né. Pra andar ali, pra andar, pra andar, pra andar ali pro rumo de Margate. Não é muito longe, mas eu acho que vai ser aquele tijolinho né. Com quase certeza. Com quase certeza, vai ser aquele tijolinho básico. Vai, enfia aí. Agora já vamos entrar aqui nessa ruinha aqui. Agora a gente tá só com o cavalo né, então a gente faz os bagulhos de boa aqui né. O problema é quando tem carreta aqui, que é muito apertado. E as vezes aqui enche o carro e tudo mais né, e aí vira aquele... Aquele troço. Ele tá a mordar, a água tá batendo ali né. O outro já vai segurar lá e já vai embora logo. Cuidado que tem um moleque correndo ali. Valeu. Valeu. Essa aqui é a areazinha industrialzinha da, da city. Que até uma área industrial a gente tem aqui ó. Na minha currutela. E vamos lá no pátio do homem agora. Ixi, só tô vendo baú de lona aí nesse troço aí. Rapaz, vai ser lona mesmo hein. Olha o pátio dele aí. Bom, tem uma ali que tá carregada. Que pra pegar ela ali vai ser o cross né. Aí tem stand baú de lona aí. Da feira 2017. Aí comprou uns caminhões novos. Só dafe também né. Tem uns Scaniazinhos. E só da feira né. Vamos lá perguntar lá. Vamos esperar o da feriça sair daí de dentro aí ó. A minha que ela tá lá na frente lá ó. A minha que ela tá lá na frente lá. Isso é chato mate, olha. Não, eu não. Não, não. F****** chato. Não, velho. Que treta lá. Afundo. Afundou na lama. F****** chato. E eu falei pra vocês que o parque do cara é bosta. A carreta do outro lá afundou na lama lá ó. Embarcou todinho ó. E hoje tá bom porque não choveu. Tá seco aí ó. Esse aqui vira um troço mais estranho. Vê se eu pego a minha ali. Olha lá. Agora pra pegar ela aí de novo aí. É o crime né. Olha o tanto que ela baixou ali. Naaah. Que bosta hein. Afundou na lama lá ó. Desce a suspensão da minha. Essa que eu tenho que pegar também. Tem embarcada ali. Fiquei debaixo, crianças. Fiquei debaixo. Fiquei debaixo. E tá afundando mais ainda. Tá indo mais pra baixo lá ó. Que merda hein mano. Vamos ter que pegar a empilhadeira ali. E levantar ela ali. Porque senão ela vai apoiar na outra que tá do lado de lá ó. Bom como eu falei. O pátio do cara é... É muito zoado. Vamos colocar a plaquinha lá atrás. Olha só isso. Vamos jogar essa daqui. Deixa eu botar o pé aqui. Eu vou afundar lá pra baixo também. Vou jogar no caminhão do outro aqui. Só madeira levinha. Só os tontãozinho levinha. Só os tontãozinho levinha. Caralho mano. Porra, trem pesado da porra. Vamos jogar uma cinta nesse troço aí. Fazer a gente ir embora. Dá uma amarradinha aí. Agora a gente volta. Bom, já tá tudo amarradinho aí. Trava colocada. Não sai de espanta não aqui. O outro aqui tá na situação complicada, coitado. Tá foda viu. Vou pegar o sapato aqui. Afundou completamente ali. Não sai de espanta não. Pega. Entra ali dentro? Suspense ali dentro. Aí, oi. Caralho. Os carambiga tudo doido mano. Ainda bem que ele conseguiu pegar ela de volta. Ela já tava apoiada na outra lá já né. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Pra mim sair daqui também né. Olha aí uma futura prancha aí ó. De bruxo aí. Ele vai comprando esses baú de lona velho. Vai cortando e vai fazendo prancha mano. Reciclagem 100%. Vocês tá achando que o parte do cara é brincadeira? O parte do homem não é brinquedo não. Ah, o outro veio aqui pra rua amarrar ó. Porque lá dentro não tava dando não. Tchau. Tchau galera. Tchau galera. Tchau galera. Esse aí é um deles que que... que me ofereceu o trampo. Se eles tivessem vir trabalhar pra ele O salário dele é até bom, não é ruim não Bora devagarzinho aí Porque carregar tijolo, né Dá 30 milhas daqui até lá É rapidão Eu acho que nessa empresa aqui eu já fui nela já uma vez Pra descarregar Pra descarregar aqueles blocos, né Vamos ver se tá no mesmo lugar E aí O que é isso? Tem alguma coisa fazendo barulho lá atrás, que eu não sei o que que é. Vocês viram aí o que que é? Um pátio pedreira? Um pátio do cara. Eu reclamava do pátio do papai Dave, mas depois que eu vi esse daí, eu falei assim, caramba, o pátio do Dave tá muito bom ainda. O pátio do papai Dave tá muito melhor do que o do titio aqui, viu? Que puta que pariu. Já o cara já tava tombando uma carreta carregada lá dentro, lá por causa da lama, né? Afundou na lama as pernas. É bravo, é bravo. Trinta e cinco milhas, a gente vai chegar lá em torno de duas horas, agora é uma hora. É uma hora certinha de viagem. Tá falando que tem trânsito, tá onde? A dois nove nove. Não interessa a gente, né? Pode passar, tia. Olha o golfezinho todo incrementado ali, ó. Sai aí embaixo. Ah, eu conheço o dom dele. Chapegrafx. Foi o cara que... Que fez a estampa lá naquela jaqueta minha. Golfezinho dele tá top, hein? Duas milhas e meia pra chegar no cliente. Olha o tratorzão aí na rodovia. Olha o tratorzão aí. E vai que vai, né? É, olha, tem que rodar também, né? Hoje tá um clima maravilhoso. Tá massa hoje. Não tá quente demais. Não tá frio demais. Tá aquele clima bem... Bem meat, né? Bem, sei lá como é que fala, né? Bem... Bem massa, né? Solzinho. Hoje eu tava ali abastecendo a... Colocando a The Blue no caminhão, né? Abastecendo com a The Blue. E a bomba lá tava com um problema lá, né? Não sei o que foi que deu. Tô lá, né? Põe, tira. Põe, tira. Põe, tira. Põe no tanque. Põe lá de novo. Põe, tira. Faz aquela bagunça toda ali. E nada, né? Aí apertei o reset, né? Coloquei de novo. Tentei. Nada, nada, nada. Não deu. Aí quando eu tava segurando ali, né? Tipo, testando ela, né? Aí eu fui voltar lá no negócio. Ela... Soltou de uma vez, né? E caiu aquela bosta no meu braço. E... E acho que aquilo é bem... É... Não faz bem pra pele, né? Aí corri lá na torneira lá. Dei uma lavada no braço com sabão e tudo mais. Com água fria. Só que tá... Tá ardendo, né? O braço tá ardendo. Onde pingou aqui, ficou ardendo, né? Acho que irritou a pele. Sei lá. Herne Bay. Ah, o lugar é aquele que eu pensei mesmo. É bem aqui atrás aqui, ó. Já tinha ido, já. Aqui tem uma praiazinha massa, ó. Nessa parte aqui. Vamos ver como é que é o nome do lugar. Mitcham. Mitcham, Mitcham, Mitcham Building. A primeira vez que eu vim aqui, eles demoraram pra caramba. Porque eu tava carregado de blocos. E... Eu tinha que ter a grua no caminhão pra descarregar, né? E não tinha. Não tem, né? Essas carretas deles aqui não tem. Aí eu tive que esperar chegar um caminhão deles. Porque todos os caminhões deles tem a grua, né? No caminhão mesmo, né? O Mookie atrás, né? A chama assim. Aí encostou do meu lado, né? Caminhão com o Mookiezinho. Aí tirava do meu. Colocava no chão. Do chão eles... Eles colocavam lá no... Lá onde eles têm que colocar os negócios, né? Tá um demorou, mas com força mesmo, né? Vou virar aqui à direita. Se eu chegar cedo hoje, eu vou dar um rolezinho lá na praia, lá. Ou se não, eu vou dar uma ligada na motoca. Vou dar uma andada de motoca. Botar a cavernosa pra esquentar o motor. As casinhas novas. A empresa... Acho que é aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Eu vim aqui uma vez. Acho que vai ser aqui dentro, né? Eu ia passar direto. Acho que vai ser aqui dentro, aqui mesmo. Eddington Lane. Obrigado. A primeira aqui vai pra home base. Então não é a nossa. Vamos virar na outra aqui embaixo. Ó, tem um saindo aí. E vamos ver se vai ser aquela lá no fundo. Crown, não. Mitcham. Tem que ser essa daqui, que é a última. Ah, Mitcham. Essa mesmo. Foi aqui mesmo que eu vim. Aí, eles aí. Aqui tem uns peãozinhos no sec, dói. Parece um povo no sec. Tem alguém dentro? Não. Então a gente já para aqui. Não sei se vocês vão querer ir lá ou se vocês vão querer ir pra trás aqui. Mas geralmente é lá na frente lá, né? Cadê o freio de mão, gente? Vamos lá perguntar. Onde eles vão querer. Rapazinho, acho que assustou. Vamos lá. Vamos sair aí. Ela tá descarregada já, vazia. Agora tem que voltar de relar atrás, ó. E passar pelo buraquinho por onde a gente entrou. Ajeitar a cortininha aqui pra ficar belezinha. Hoje, acho que é o primeiro dia que tá sendo aí de primavera, né? Não no calendário, mas no clima, né? Tá bem massa. Tem uma vanzinha lá atrás, lá que tá bem onde eu tenho que passar, né? Eu deixo o negócio apitando aí, que pelo menos ele se toca, né? Aí pensa, o cara tem que sair lá, ó. E tá chegando outro caminhão também. Essas lojinhas de material de construção, assim, tem muitas delas, me deixa grilado. Porque eu acho que eles deveriam fazer a parte do cliente, né? Tipo, separada. E a parte onde eles recebem a carga, obviamente. Porque... Deu a pausa, deu, né? Deu, deu. Por que que acontece? Aí vira essa mistureira aí de van com caminhão, com gente que tem que carregar, gente que tem que descarregar, gente que... E vira que era atleta, né? Legal, piscar alerta aqui, já, pra... Do Scania vai ter que voltar lá na saída, lá. Tchau, tchau. Acho que ele vem carregado de cimento, porque eu vi que eles fazem a... Ih, o cara tá com dificuldade pra sair lá de dentro, lá de fora, lá fora, aí. Tá fudido, hein, meu brother? Tá complicado aí, hein? Vamos ver se a gente vai agora. Olha lá o outro chegando, olha lá, olha lá. E o cara do Scania, ele enfiou lá onde eu queria entrar lá, ó. E o cara tá com a gente vai ter que ir lá. A CIDADE NO BRASIL O cara tá puto, ó O cara tá puto, ó Go! 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 Ai 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 Go! 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 God a organização tipo o cara viu que um descarregou tipo assim, segura o outro lá fora lá na rampa lá e fala aguenta aí porque tá saindo um, já tá vazio não, aí o cara entra aí eu tô saindo, aí tá chegando o van tá chegando o carro, tá chegando isso tá chegando o avião, tá chegando o nave espacionado, tá chegando tudo né isso é a organização cabeça da minha vara né tem muita lojinha de material de construção é desse modelo aí eles misturam a parte do descarregamento com o carregamento, tudo, se for pequeno até que vai ainda mais cadê? bora tchau! tchau! Cadê o Sky? O Sky? O Sky? O Sky? O Sky? O Sky? A, tá lá no fundo lá. A, tá lá no fundo lá. olha só onde o outro parou aqui não, vai pegar no bico da calçada ali ainda lá e agora o Scania volta ai 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 é carro para todo lado e é caminhão para todo lado é van para todo lado e é ônibus que tá chegando valeu cara, tá que limpo o nariz ali é o tio que tá pintando ali a cerquinha é a mulher que tá levando o cachorro para cagada na rua dois é o cara gente boa que para lá atrás lá para esperar valeu, valeu, valeu é o clandestino que já tá vazio é a sexta-feira que tá acabando seta não é cu não, pode dar tranquilo meu brother pode ir de boa, pode dar sem dó seta não é fiofó, pode ir tranquilo pode dar com gosto pronto, tá aí, depois desse carregamento que para sair foi igual um parto normal espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado vamos fazer mais essa semaninha aí de bobs e gente, vou dar um pulo lá na Itália vou ter que dar uma voada lá resolver algumas questões burocráticas se der eu faço umas filmagenzinha lá que eu vou alugar um carro eu tô procurando um carro para alugar um da Fiat que eu gosto dele né, o 500, Fiat 500 do novo se eu pegar ele aí eu faço um vídeo mostrando ele para vocês que eu acho ele massa, acho ele estiloso né aí eu faço umas filmagenzinha para mostrar para vocês eu se vocês quiserem obviamente né aqui quem manda é vocês então já deixa o vídeo pago com like e é nóis quando deixei no sideline diretamente da terra da tia Beth vamos pegar pra cá London, o Stable vamos que vamos agora é só a rodovia daqui até lá beijo da bunda galera, até a próxima e fumo ó que vai ser um pulo lá que vai ser um pulo lá é só um pulo lá que vai ser um pulo lá Obrigado.